Música Caros telespectadores da GMN-TV e caros radio-ouvintes da Rádio Nacional, hoje proponho-vos um tema, um tema sobre uma questão fundamental da nossa vida. De vez em quando é importante que nós ponhamos questões fundamentais, exatamente para não perdermos o norte e não perdermos o sentido da nossa vida. A questão que eu hoje coloco é uma questão que tem a ver com as origens, com as nossas origens. Para que é que nós fomos criados? O para quê? Obviamente quando temos uma grande questão, e essa questão toca toda a nossa vida, é bom nós termos em atenção que há um livro que para nós é uma grande referência. Obviamente que a ciência tem a sua posição e há uma série de propostas que nos fazem chegar de compreensão do universo, de compreensão da vida, mas obviamente que para nós a Bíblia é uma fonte de inspiração e também uma fonte de revelação daquilo que são as respostas fundamentais para as grandes perguntas do ser humano. No livro dos Génesis nós encontramos que no princípio Deus ao criar o céu e a terra e durante sete dias fazer tudo e vendo que tudo é bom, ao sexto dia Deus cria o homem e a mulher. E esta criação do homem e da mulher dá-lhe uma característica única que não existe nas outras criaturas, a característica de o homem e a mulher serem imagem e semelhança dele. Ora, o facto de o homem ser imagem e semelhança de Deus é também uma expressão de que o homem é capaz de relação com Deus e esta relação com Deus é também um convite a entrar no seu descanso. Deus, no final do sexto dia, Deus descansa, é assim que está escrito na Bíblia. E por isso o homem também, à imagem e semelhança de Deus, o homem é convidado a viver desse descanso, a viver nesse descanso de Deus. Nós fomos criados para descansar. E esta verdade é uma verdade que deve inspirar a nossa vida. Porque realmente hoje em dia nós constatamos que andamos muito cansados. Todo o ser humano anda cansado. E, no entanto, nós sabemos que há uma oferta de descanso na Bíblia. E essa oferta de descanso é mais válida de qualquer oferta de descanso que a vida e o mundo nos possam oferecer. Quando nós olhamos para a nossa experiência pessoal, mesmo sendo cristãos e reconhecemos que andamos cansados, significa que ainda não estamos centrados naquelas experiências que Deus nos convida a viver e que nos podem levar a uma experiência de descanso real. O descanso, ou a paz, é a experiência de justiça. É eu saber que estou no meu lugar e que faça parte de um conjunto de realidades que estão também nos seus próprios lugares. Não há uma injustiça, nada está fora do seu lugar. E eu sinto-me bem em saber que estou no meu lugar. Santinácio de Loyola, que viveu no século XVI, tem uma expressão muito bonita também em relação à criação do homem. Ele vai dizer que o homem, o homem e a mulher, foram criados para louvar, reverenciar e servir a Deus. E, mediante isto, alcançarem o descanso, alcançarem a salvação da sua alma na linguagem do seu tempo. Ora, estes três verbos que o Santinácio disse no seu tempo, acho que nos podem inspirar a nós, exatamente para podermos viver hoje, aquilo que é uma verdadeira experiência de descanso. O Santinácio diz que no louvor há descanso. Ora, aí está, uma experiência humana que quando nós vivemos, realmente encontramos essa experiência de descanso. Porquê? Porque no agradecimento, e é isso o louvor, no reconhecimento de que alguém me fez o bem, de que eu recebi de outro um amor, um cuidado, essa experiência de reconhecimento, de agradecimento, tem descanso. Portanto, voltar a aprender a agradecer é uma experiência humana de chegar à experiência do descanso. A segunda experiência que nos pode trazer também uma grande alegria de descanso aos olhos de Deus é, obviamente, a experiência do serviço. Louvor, reverência e serviço, segundo o Santinácio, são três formas. E o serviço não pode ser um serviço qualquer. Obviamente que para nós, Jesus, não nos esqueçam, Jesus é o mestre do descanso. É aquele que nos pode ensinar a descansar. E a maneira de Ele servir, a maneira de Ele dar a vida aos outros, é a maneira de nós podermos viver uma experiência de descanso. Quem diria que perdoar 70 vezes 7 dá mais descanso do que vingar-me? Quem diria também que colocar-me no último lugar e servir os outros no lavo a pés dá mais descanso do que pensar que mandando-me os outros e tendo os outros debaixo dos meus pés eu descansaria mais? A lógica do mundo traz cansaço. A lógica do Evangelho traz descanso. E, finalmente, a palavra reverência, o verbo reverenciar, é a palavra-chave para compreender onde é que deve estar o nosso coração para viver sempre em descanso. Reverência significa respeitar Deus, deixar que Deus seja Deus, um único Deus. Eu não ando a servir outros deuses. Quando eu sirvo um único Deus e o meu coração está unificado, eu encontro descanso. Ora, quando eu deixo que o meu coração se deixe seduzir por outros deuses, por ídolos, o ídolo do dinheiro, da fama, do poder, do prestígio, meus queridos irmãos, o preço dessa experiência de adoração aos ídolos leva-nos a uma experiência de cansaço. Há muitas pessoas cansadas neste mundo e o cansaço de cada um de nós cansa os outros. E, no entanto, a oferta que o Evangelho nos faz todos os dias é uma oferta libertadora, uma boa notícia. Todo aquele que andar cansado e oprimido, se vier ter a mim, encontrará em mim exatamente uma fonte, uma fonte de verdade que o poderá levar a viver uma experiência de descanso na sua vida. Jesus é o mestre do descanso e nós, como cristãos, somos enviados ao mundo exatamente como testemunhas de que a nossa fé vale a pena porque ela traz descanso a todo ser humano. Obrigado.